Desde o início da pandemia, as organizações religiosas sempre estiveram ao lado do povo pernambucano. Cancelamos as celebrações presenciais e passamos a transmiti-las pela internet. Para isso, contamos com a valiosa e voluntária ajuda de músicos e da equipe de mídia, sempre em quantidade menor que 10 pessoas e observando todos os requisitos de higiene e distanciamento social. Realizamos atendimentos pastorais online, trazendo conforto espiritual ao povo pernambucano. Distribuímos uma infinidade de cestas básicas, amenizando a necessidade de famílias desassistidas. Nosso trabalho tem sido tão importante que o governo federal reconheceu as atividades religiosas como um serviço essencial. Agora, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, quer proibir os religiosos de realizar transmissões online nos templos. É isso que estabelece o decreto estadual publicado na última segunda-feira, dia 11 de maio. As organizações religiosas não foram reconhecidas como prestadoras de serviço essencial. Por esta razão, a partir do dia 16 de maio, o governador me coloca na condição de criminoso por sair de casa e vir ao templo transmitir a celebração para os fiéis. Governador, eu não sou criminoso. Respeite o nosso direito constitucional. Respeite a religião. Respeite o povo pernambucano. Cidadão pernambucano, você vai assistir isso calado? Faça o seu vídeo de protesto e marque o governador e o seu prefeito. Hashtag respeite a religião.